Olá, eu já falei várias vezes que trabalhar demais não é bom, nem para nós, nem para a empresa. Sobrecarga de trabalho gera esgotamento, que gera redução de produtividade. Simples assim. O problema é que o esgotamento nem sempre é uma função de muito trabalho. Muitas vezes é justamente o contrário, tem a ver com baixa produtividade. Felizmente, existem formas de melhorar o desempenho e ter melhores resultados sem que seja necessário trabalhar mais horas. E isso tem a ver com planejamento inteligente. Planejamento inteligente significa encontrar tarefas que tenham alto impacto. Em outras palavras, em vez de trabalhar mais, passar a trabalhar melhor na coisa certa. E esse é um dos assuntos que abordo no relatório Gestão de Valor. Uma newsletter mensal na qual eu mostro o passo a passo para implementar no seu negócio e estratégias bem-sucedidas de gestão empresarial. Veja os detalhes no meu site, claudionazajon.com.br Até a próxima!